Este é um tributo a ciência, devemos ter, ter mais consciência, mesmo com certa deficiência, ela melhora a nossa resistência. Este é um tributo a ciência, devemos ter, ter mais consciência, mesmo com certa deficiência, ela melhora a nossa existência. Todos os dias ao abrir os olhos, ela está na minha frente, várias formas e tamanho, um amigo me presente na minha vida o dia inteiro, do começo até o fim, Ai de mim, sem você, sem você, ai de mim, vida longa, a ciência que ainda está na adolescência, os seus maiores feitos, derrubar preconceitos, buscando a verdade, quebrando tabus, promovendo Minha fé na ciência é lógica, minha fé na ciência é lógica, com sua influência histórica, Minha fé na ciência é lógica, minha fé na ciência é lógica, para a sobrevivência ecológica, Todos os dias ao abrir os olhos, ela está na minha frente, várias formas e tamanho, um amigo me presente na minha vida o dia inteiro, do começo até o fim, Ai de mim, sem você, sem você, ai de mim, vida longa, a ciência que ainda está na adolescência, Minha fé na ciência é lógica, minha fé na ciência é lógica, com sua influência histórica, Minha fé na ciência é lógica, minha fé na ciência é lógica, para a sobrevivência ecológica, Minha fé na ciência é lógica, Este é um tributo à ciência, devemos ter, ter mais consciência, Mesmo com certa deficiência, ela melhora a nossa existência.